O que é o chamego? O que é o chamego? Pede pra vovó Que já tem 70 anos E ainda que é chodó Não manda de dia Por viver tão só Não manda de dia Por viver tão só Ai chodó Ai chamego Ai chamego bom Tocar mais um bocadinho Sem sair do pão Meu cumpadre chegadinho Que chamego bom Que chamego bom Que chamego bom Meu cumpadre chegadinho Que chamego bom Que chamego bom Que chamego bom Ei, meu filho O chamego dá prazer O chamego faz o frio Xamiga vez e dói, vez e não, Xamiga vez e rói No coração todo mundo quer saber o que é o Xamigo Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro Sabe se ele é branco, se é mulato negro E ninguém sabe o que é Xamigo, pegue pra vovó Já tem 60 anos e ainda quer xodó Acamando de dia, bom e ventão só Acamando de dia, bom e ventão só Todo o Xamiga, Xamigo bom Tanta mais um bocadinho sem sair do tom Eu, compadre, chegadinho, Xamigo bom Eu, compadre, chegadinho, Xamigo bom O cabra que canta, menina, esse cabra canta e toca muito E a gente sabe, minha gente, que fazer cultura nesse nosso estado Não, fazer cultura no Brasil é muito difícil, é muito complicado A pessoa precisa, além de ser o artista Ainda amar o que faz Por isso que eu trouxe aqui pra conversar comigo hoje o Eduardo E eu não quero errar o nome da moça A Elimar Barros aqui pra falar Desse evento Dessa semana de cinema E literatura que está acontecendo lá na Casa da Cultura Uma casa que é mantida pela prefeitura Através da nossa Fundação Cultural Mons. Chaves E trouxe aqui também o Piva Que faz um trabalho espetacular na área social com crianças É um skatista, o que a gente não ligaria muito uma coisa ou outra Mas esse cara aqui só quer andar de skate Só quer fazer andar aí Que parece que é isso Mas não é Eu sei que o trabalho é muito importante Eu começo conversando com o Eduardo sobre essa mostra Bom dia, Eduardo Bom dia, Lázaro Bom dia, Lázaro Bom dia, telespectadores A Casa da Cultura está promovendo essa mostra de cinema Numa parceria que está fazendo conosco Que somos um coletivo de cinema aqui de Teresina A gente faz um trabalho de seleção de filmes Filmes que normalmente não passam no circuito comercial Os filmes chamados assim... Filmes piauiense ou nacionais? Não, filmes de uma forma geral De uma forma geral E a gente organiza essas exibições na forma de mostras Então fizemos uma parceria com a Casa da Cultura Nossa querida Josi Josi, Josi Brito Batalhadora E a gente já fez primeiramente uma mostra denominada Divas de Cinema Onde apresentamos oito filmes Você lembra do nome deles, alguns? São vários Exibimos Gilda Gilda Barreta Hayward Exibimos o Pecado Moral Lado com a Mariana e Morro Exibimos os filmes da trilogia Cice E nesse projeto a gente exibe o filme e depois faz um debate É isso que eu queria perguntar Depois vem realmente a parte de ação com as pessoas que lá participaram Exatamente E o público realmente participa? É bem interessante a frequência Até porque aqui em Teresina a gente não tem assim muitos espaços alternativos Para trabalhar a questão do debate de filmes Então a gente promoveu essa primeira mostra Depois a gente fez uma mostra com o cineasta sueco Ingmar Bergman Foi um sucesso, hein? Muito bom também Foram oito filmes que a gente exibiu Fazendo uma cronologia de toda a filmografia dele Os principais filmes E cada filme teve um debatedor conhecedor do filme Da obra, do tema E houve assim um afluxo de pessoas muito grande A gente teve uma sessão que a gente lotou A sala de vida Eu soube, soube Nem me avisaram, eu não fui nem ver É muito importante reconhecer aqui o trabalho da gente estar na Casa da Cultura Isso é importante Porque a Casa da Cultura, ela trabalha com diversos tipos de arte Ali nós temos dança, cinema, tem o balé, tem judô, tem teatro É uma constante ebulição durante toda a semana O trabalho da cultura e muita gente não sabe, né? Exatamente E aí a gente agregou agora esse trabalho também de mostrar esse debate com os filmes E terminada a Mostra do Bergman, segunda-feira passada A gente iniciou uma nova mostra Que foi a Mostra Cinema e Literatura Qual a data? Você lembra da data? Começou segunda-feira As sessões são sempre as segundas-feiras, às 18h30 18h30, vai até quando? Então, dia 6 de julho São oito filmes, toda segunda-feira Então a gente vai ficar lá o mês de julho, mês de agosto A partir de que horas? 18h30 Sem cobrar nada Nada, entrada gratuita, aberta ao público E essa Mostra, ela tem assim, tipo uma lógica, né? Todas as Mostras a gente faz sistematizando oito filmes Dentro do tema que a gente escolheu E cada Mostra tem um coordenador No caso, essa Mostra de Cinema e Literatura O coordenador, que é uma das pessoas que faz parte do grupo gestor Desse coletivo de cinema É a Elima Barros E aí ela pode falar um pouquinho sobre os filmes que vão ser exibidos Não vou incomodar ela agora não Pensa o telefone ali, Pupi Ou o telefone O microfone Eu soube que você chegou lá na Mostra de Skate, rapaz Foi, foi Foi mesmo, Pai? Passou aquelas pedras lá Você gosta de cinema? Eu dei um pulo ali, depois eu me sentei na cadeira e fui ver o cinema Tu gostou da Mostra? Muito bom Muito bom Recomendo a todos e todas Agora falando sério, esse seu trabalho, sua ação social, onde é que você faz essa sua intervenção? Primeiro, agradeço a todos aí, você e Lázaro, por dar esse espaço para mostrar o skate de outra forma Não só o skate como esporte, como você falou Exatamente Como estilo de vida Que o mundo do skate é isso Ele proporciona um mercado muito grande, né? Segundo o Datafolha, é o terceiro esporte que mais cresce em todo o mundo Esporte radical De cada dez famílias, um anda de skate Você tem noção de quantos skatistas nós já temos em ação em Teresina? Em Teresina temos cadastrado pela associação 330 skatistas, mais ou menos E a ação, vocês intervêm em crianças de que idade? É assim, eu atendo no meu projeto a partir de cinco anos, né? Onde é que fica o endereço? Esse último na Lagoa do Norte, né? Na Lagoa do Norte, aí que idade, de crianças de que idade, aí que idade? É, a partir de cinco anos e vai até aos 17 E lá você ensina o que especificamente? Além de andar de skate Além de andar de skate, a gente tem um trabalho, como eu sou da área social, sou educador social, né? Pedagogo, e a gente, eu trabalho um pouco também sobre a questão do comportamento, a questão escolar E aí, indiretamente, eu uso o skate como plano de fundo, né? E o inverso não vai cair, né? Você vai aprender a andar de skate e não vai cair na vida Você vai subir na vida Tem uma frase que o Sandro usa, um skatista que tem um projeto de skate escola Ele diz assim, andar de skate é bom, com a escola é melhor ainda, né? Eu tô usando essa frase e eu gosto de, assim, de praticar essa frase, não só falar, mas praticar Como é que você convide, então, as pessoas pra procurar, que horas lhe encontram? Onde é o local da Lagoa? Porque a Lagoa é muito grande É, sim, beleza Pra quem tiver afim de andar de skate, tem vários espaços em Teresina, tem a Putecabana Tem a pista de Timon, aqui pertinho também E tem a Lagoa do Norte, toda terça e toda quinta-feira eu tô lá A partir de que horas que lhe encontram? A partir das 18 horas Tá bom Eu quero que lhe agradecesse você ter vindo aqui Eu não sei pena que aqui não tem uma rampa pra você chegar aqui de skate, né? Mas você tá convidado pra dar uma volta lá que a gente ensina também Não, posso só ficar olhando, que é meio arriscoso Dá pra andar também lá Obrigado, Piva Valeu Deixa eu voltar aqui pro cinema, você fica aí enquanto eu converso aqui com a minha querida Hélida Barros E aí, a sua parte aí, você é coordenadora Como é que vai ser o resto dessa amostra? Então, eu tô com o colega Alfredo Verne A gente tá coordenando esse terceiro ciclo de cinema e literatura Porque já teve o cinema e literatura 1 e o 2 Na verdade, essa iniciativa do cinema e literatura surgiu a partir de uma disciplina Do mestrado acadêmico em letras da UESP A gente tem a disciplina do cinema e literatura E alguns membros dessa disciplina participavam da amostra de cinema E aí a gente levou essa ideia pra trabalhar com cinema e literatura no CineClube Esse terceiro ciclo, como o Eduardo já falou, ele iniciou dia 6 Com o filme Singularidade de uma Rapariga Loura Como? Singularidade de uma Rapariga Loura é um conto do Eça de Queiroz Esse eu vou Esse já passou Eça de Queiroz, né? Fantástico, né? Isso, inclusive o Rapariga é um conto português, né? O Rapariga nada tem de pejorativo É a mulher do rapaz e a namorada do rapaz Exatamente É a moça, né? Isso E aí esse filme era o filme do Manuel de Oliveira, que faleceu inclusive esse ano A gente iniciou a amostra com esse filme Foi um sucesso essa primeira sessão E a próxima sessão será dia 13, próxima segunda-feira A gente tá trazendo o filme O Amor nos Tempos do Cólera É baseado na obra do Gabriel Garcia Marques Então assim, a amostra, ela procura trazer filmes não só brasileiros, mas de outros países também Era o que eu tava observando Vocês fazem uma viagem pelos filmes do Brasil, do mundo todo, né? Isso Vocês trouxeram aí, fizeram as divas, que foi fantástico, né? Sim A arte brasileira também E a literatura, quem é que tá mais focado nessa parte da literatura da amostra? Fica tudo, vai ter mesmo só esses filmes e depois, vai pra onde vocês? A gente tem, na verdade, são oito filmes Oito filmes E aí, a ideia é a gente discutir Quando termina a sessão, a gente faz o debate Não é simplesmente assistir o filme Exatamente, não é É dialogar, é trabalhar essas duas linguagens Lembrando que nosso objetivo não é fazer julgamento de valor Pra o que é melhor, se é a obra ou se é o filme Mas sim dialogar essas duas linguagens e ver como, de maneira que a gente possa observar Como foi que o cinema trabalhou uma proposta já trabalhada pela literatura O cinema é um tipo de arte fantástica, né? Que você percebe o mundo através do cinema, né? Você ouve música, você percebe, você sentiu Quando você vê o cinema, você tá vendo tudo Eu sou fãzão de cinema e queria que você convidasse todo mundo Pra amostras, na hora que vem por aí E dizer que quero bater palmas aqui Quero tirar o chapéu pra esse trabalho da Prefeitura Municipal de Teresina Através da Fundação, lá na Casa de Cultura É uma casa, como você tava dizendo, Eduardo Ela está sempre aberta Entre que a casa é sua Constantemente tem uma ação cultural lá na Casa da Cultura Eu parabenizo aqui a Josi E eu agradeço a vocês Ok, obrigada, a gente convida a todos pra sessão número 2 Agora é dia 13 Dia 13, a partir de que horas? A partir das 6h30, das 18h30 A partir das 18h30 E quem quiser saber mais sobre a amostra É só entrar na página do Face da Casa da Cultura Que lá tem todas as informações sobre as próximas sessões desse ciclo Obrigado, Alimar Espero que você pegue cada um skate com o Piva E corte a cidade e vá pra lá pra economizar a gasolina Pra não correr o risco Só corre o risco de cair E eu quero ir agora pro intervalo Tá na hora, né? Eu quero ir pro intervalo Tomar uma cajuína Bater um papo Aqui mais em off com os meninos Ao som de Arribita Cabrita Não, rapaz Eu sou fã dessa Arribita Cabrita Trio Nossa Terra Vai cantar o que pra nós, meu irmãozinho? É a Pâmela agora, vai cantar? É a Pâmela A pequena e grande cantora Como é o nome dela? Pâmela Pâmela Antonelli Antes dela cantar Deixa eu dizer aqui uma frase Uma frase, se eu enxergar, viu? Porque tem que dar uma lupa pra mim aqui A frase da semana Na vida é preciso muito cuidado Com o que ouvimos Há mentiras cativantes E verdades sem graça Isso costuma confundir a nossa razão O Brasil Nossa Terra Trio Nossa Terra Esse chafurdo Só tem aqui Na nossa querida Antena 10 Que falta eu sinto de um bem Eu também Eu também Que falta me faz um chato Mas quando eu não tem ninguém Eu levo a vida assim Eu só quero amor E até o meu Deus Só tem Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu Bora, Pâmela! Tá pensando que é brincadeira, menino? É aqui, rapaz Na Antena 10 Alegrando o seu domingo Salto forte, sanconeiro Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chato Bora, Piva! Mas como eu não tem ninguém Eu levo a vida assim Então só Eu só quero amor Que acabe o meu sofrer O que, menina Pâmela? Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Não sai daí não Que a gente volta já já É no instantinho, viu? Esbarra aí Que nós volta já já Com o Lazo Piauí É isso que tem É isso que tem